Dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre a capa, né? E aí, obviamente, o nome do disco já avisa que a indústria da música é perigosa. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. O vídeo de hoje é sobre esta maravilha musical que eu tava esperando chegar no correio e aí finalmente chegou e eu posso apreciar essa capa belíssima que é o Dangerous do Michael Jackson. Quem teve ali os copos da Pepsi dos anos 90 lembra muito bem do olhar do Michael. Então esse disco aqui, pra mim, não é o melhor do Michael Jackson, mas foi um dos primeiros discos na minha vida que eu escutei e gostei. Então foi uma das primeiras experiências musicais e sonoras que me fizeram gostar de música. Então é bem interessante porque essa aqui é uma obra que não tem o Quincy Jones, produtor, e é por isso que ele tem algumas falhas que a gente já vai conversar sobre elas. Mas ao mesmo tempo tem toda a genialidade do Michael Jackson e uma delas é a capa. Não foi ele que pintou, mas foi ele que fez a direção de arte da capa. Foi ele que instruiu o pintor, que por sinal é uma pintura gigante, é uma parede inteira, e foram tiradas uma foto e reduzidas pro vinil. Isso aí também traz esse saudosismo de poder segurar na mão. Então eu tinha, sei lá, eu já tinha uns 8 anos de idade quando meus pais tinham esse vinil. Ela deve ter sido por isso sim, em 91, em 91 eu já tinha 8 anos. Eu fiz a primeira série em 90, com 7 anos a gente faz a primeira série, em 91 eu já tinha 8 anos e já estava na segunda série. Então ter essa experiência ainda existia vinil, então a gente podia chegar em casa ali e ter vinil, não existia internet. Então era uma outra época que a arte, e comunicar a tua ideia pela arte, e deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões, que é a temática desse canal, talvez tenha iniciado aqui também. Porque o artista te entregava isso, tu comprava, e quando isso aqui está nas tuas mãos, e a única coisa que tu tem é dar play no vinil, e tentar entender o que ele quis dizer com isso, realmente, eu falando aqui, será que Michael Jackson influenciou o início desse canal? Pode ser, obrigado Michael. Então eu acho que assim, não abri o vinil, porque tanto nessa edição aqui, essa aqui é uma reedição, porque eu não consegui achar minha cópia original que os meus pais tinham, mas essa reedição, apesar de ter, acho que o vinil é colorido e tal, mas por dentro é tão chato quanto o original, que é simplesmente um encarte quadriculado com as letras. Então não tem nada demais, então não vale a pena ainda ser aberto. Então quando eu tiver um aparelho de vinil top, que eu possa escutar e apreciar essa obra da maneira que ela merece, ele vai ser aberto. Então uma recomendação também, antes de a gente falar um pouquinho mais de Michael Jackson, é onde eu comprei, eu comprei no iMusic, então eu não conheci esse site, não é um patrocinador do canal e eu não ganho nada com isso, mas eu achei edições especiais e vinis internacionais bem acessíveis nesse site. Eles demoram um pouquinho para chegar, porque vêm de fora do Brasil, mas como a Alfândega também não está nem um pouco preocupada em taxar vinil, dá para comprar de boa sem ter que pagar nada extra. Então eu achei bem interessante. Às vezes sai mais barato comprar desse site que vende fora do que comprar no Brasil um disco de vinil. Interessante, fica uma dica para quem quiser aí sua coleção. Eu estou sempre de olho, se aparece uma coisinha eu compro, eu vejo um precinho legal, então vale a pena e fica essa dica. Foi ali que eu consegui também a reedição do The Darkness, então quem está afim de vinil e conseguiu algumas coisas legais, iMusic, recomendo. E se quiserem patrocinar o canal, eu também aceito. Mas vamos de volta ao Dangerous. Então eu acho que não tem como falar desse disco sem falar da capa. Imagina, eu acho que ela ainda, óbvio que a minha opinião é totalmente direcionada, ela não é ímpar, eu não tenho uma abstinência de opinião aqui, eu sou totalmente voltado para esse disco, porque ele marcou muito o meu início. Tanto é que, por exemplo, uma memória que eu tenho desse disco é no início da Black or White, que na versão do vinil, não é a versão reduzida que tocava no rádio, no vinil é a versão estendida que é a mesma do videoclipe. Está o McCauley Culkin ali brincando na sala e ele está tocando guitarra, e ele está no quarto escutando uma fita. E a fita que ele está escutando tem alguns segundinhos de um riff de guitarra, que foi uma sobra de gravação de quando o Slash estava no estúdio. Então ele foi gravar os clássicos. Ele gravou Given To Me, e ele gravou mais uma outra música. Todo mundo acha que é Black or White, mas não é. Ele gravou mais uma outra música, eu não lembro qual era. Mas ele gravou duas músicas para o Michael Jackson e foi... Ah, não! Ele faz o meio de Black or White. Essa parte, se não me engano, é o Slash que faz. E ele faz Given To Me, que é o clássico desse disco também. Mas o que eu acho interessante é que nessa época eu ficava... Essa é uma memória que eu tenho muito viva. Eu pegava a agulha do vinil e ficava voltando só na introdução, porque eu gostava muito daquela improvisação que o Slash estava fazendo. Na época, o que é curioso, eu não sabia que era o Slash que estava fazendo, obviamente. Isso aqui é 91, então eu não tinha a menor noção de quem é que estava tocando nesse disco, além do Michael Jackson. E aí o que eu acho interessante também é que eu não sabia nem que era uma guitarra que estava fazendo aquele som. Mas eu já estava sendo atraído pelo som da guitarra. Então tem algo muito puro, tem algo muito ingênuo de tu apreciar um disco e a obra pelo que ela é e não pelo teu conhecimento. Às vezes já... Eu amo a indústria da música, amo como se faz disco, talvez isso aqui seja uma grande influência de porque eu amo todas essas coisas, mas tem um lado muito inocente, muito legal, de tu não saber como as coisas são feitas. E aí tu aprecia de uma forma muito mais plena, eu acho. Porque aí tu não tem julgamento. Eu não sabia que era uma guitarra que estava fazendo aquele som, mas eu achava aquele som extremamente interessante. E aí eu ficava voltando o vinil. Então essa semana aquele bluzeiro Gary Clark Jr., ele foi no Joe Rogan e ele deu para o Joe Rogan de presente um violão. E ele ensinou o Joe Rogan a fazer um acorde. E aí, enquanto eu assisti esse podcast, eu fiquei pensando assim, não... Esse balanço, até talvez motivou também fazer esse vídeo sobre o Dangerous, porque a ideia de... Ele acabou de... Óbvio, sabendo um acorde não vai mudar muita coisa. Mas a partir do momento que tu começa a tocar, tu perde a inocência. É como se fosse uma escolha, assim. Eu posso... É como se fosse Matrix, né? Tem a pílula vermelha e tem a pílula azul. Olha, o que o Morpheus fala para o Neo, né? A única coisa que eu posso te prometer é a verdade. Nada mais do que isso. E eu acho que quando tu começa a tocar um instrumento, tu começa a entender como é que a música é feita e funciona, mesmo que tu não tenha habilidade para fazer o que esses caras estão fazendo, o teu jeito de apreciar a música e entender acaba sendo modificado. Então, quando tu fica na pílula azul, tu sempre vai escutar a música com uns ouvidos inocentes, né? E ser inocente não é nada ruim, né? Ouvidos ingênuos, ouvidos inocentes. É o ouvido puro de quem aprecia a música pelo que ela é. Mas aí, a partir do momento que tu sabe tocar e toma a pílula da realidade, ela não... Por isso que eu gosto da frase do Morpheus, assim, né? Ele não está te oferecendo nada mais do que a verdade. Ele não está te dizendo que a verdade é boa ou que a verdade é ruim. Mas a partir de agora, a partir desse momento que tu entende como é feito, a tua perspectiva vai mudar, assim. Então, eu gosto muito desse disco e eu lembro dele com muitas memórias boas, justamente porque era uma época mais inocente. Então, eu consegui apreciar a música dele de uma forma muito mais pura, tem uma pureza, né? E aí, é curioso porque pureza, pureza, inocência, faz parte da história do Michael Jackson. Então, se a gente vai entrar nas coisas mais polêmicas, eu, como estudante de psicologia, como... Óbvio que, como eu falei, a minha opinião é totalmente enviesada. Quando o disco do cara é uma das primeiras experiências que tu tem de amar a música, é difícil de tu ser imparcial. mas, pelo estudo da psicologia, eu acho que o Michael Jackson sofre de uma pessoa que não teve infância. Então, eu acho que, até se a gente analisar as letras, a temática dele, ele era um cara que era muito ingênuo, ele era um cara que era muito infantil. E aí, se tu dá milhões para uma criança, o que ela faz? Ela tem um parque de diversões dentro de casa. Então, tu consegue traçar um paralelo entre não ter tido infância e aí ter feito muito sucesso. E o que tu faz com esse dinheiro quando tu não tem infância e tem muito dinheiro sobrando e muito sucesso? Tu constrói Neverland. Então, Neverland é o maior sintoma do mundo. Existe a crise, a crise não, a síndrome do Peter Pan, que é o adulto que não quer crescer. E quando o cara cria uma fazenda, um rancho, com um zoológico e um McDonald's dentro, que o nome é Neverland, tu já está mostrando para o mundo que tu não quer crescer ou que tu nunca teve a oportunidade de crescer. Então, tem várias entrevistas ali com o Macaulay Culkin também, que era um dos maiores frequentadores da casa do Michael Jackson e ele está na capa do disco também. Tem uma criancinha loirinha ali com um M na camiseta, com certeza é uma referência ao Macaulay Culkin. Mas é interessante que ele várias vezes dá entrevistas e durante todos os processos do Michael Jackson, ele foi um cara que sempre foi publicamente defender ele. E uma das coisas que eu acho muito fantástico e também não vou me estender muito sobre essa parte da vida dele, porque é melhor a gente falar de música. Mas é interessante que em uma entrevista que eu vi com o Macaulay Culkin, ele disse que o Michael Jackson se aproximou dele porque ele queria ajudar o Macaulay Culkin a entender que fama e sucesso muito cedo podiam ser perigosos. Então, ele queria ser mais um mentor do Macaulay Culkin do que ser um amigo de infância, usar ele como uma criança ou algum tipo de coisa mais perversa. Ele disse que ele simplesmente se via no Macaulay Culkin como a criança que trabalhou e teve sucesso muito cedo e queria dar um aviso para ele dos perigos que isso trazia. Interessante. Então, acho que tem algo muito nobre e eu acho que voltando às letras, a gente tem Given To Me, por exemplo, é uma letra extremamente madura. Então, é um cara dizendo para a mulher se deixar ser conquistada por ele. Mas então, eu acho que ao mesmo tempo que o Michael Jackson escrevia letras muito maduras, se não foi assistido por um produtor ou alguém que escreveu junto com ele, tem um lado muito de ele projetar o que ele gostaria de ser. A gente tem o clássico Smooth Criminal. Ele é o gangster machão que vai lá e salva a moça em perigo. Então, tem algo... Todas as vezes que ele se representa como o homem da situação é sempre algo caracterizado, é sempre algo que ele viu em filme, é sempre algo da cultura pop. Nunca é simplesmente a ser uma figura masculina. É sempre a caracterização, é quase caricato o jeito que ele se enxerga como homem. Então, as letras às vezes são muito maduras, mas eu acho que era muito mais ele encarando um personagem do que ele realmente conseguir evoluir psiquicamente para ter esses sentimentos. Então, a capa é genial. Então, tem tantas coisas aqui que a gente pode tirar. Então, a gente tem... O problema é que é difícil de ver, mas eu recomendo que todo mundo tenha uma cópia de Dangerous, que eu acho um disco fenomenal. Mas uma coisa que dá para destacar é o mundo nas palmas... O mundo na palma da mão do Michael Jackson. Então, a gente vê claramente aqui que é a mão dele com os adesivinhos, as fitas, e está tatuado ou marcado o mundo. Então, o mundo na palma da mão, fantástico. Uma indústria circense. Esse cara aqui, eu esqueci o nome dele, mas foi o cara que transformou o circo num show business. A ideia de trazer para as pessoas o espetáculo. eu não sei o nome mesmo, mas eu sei que essa figura sim, porque tinha uma época que eu pesquisei, e com certeza deve ter vídeos na internet falando sobre todas as referências que tem na capa, mas é a ideia de que você está vendo um circo por fora. Olha como isso é profundo. Isso aqui é 1991. A gente não tinha essa conversa nem perto. E a gente tem aqui um circo por fora e uma indústria dentro. Então, a gente está vendo que por detrás do circo existe a indústria. bem mágico de ossos também. Por detrás da cortina tem um véio ali mexendo os botões. Então, é muito interessante os olhos dele escondidos pelo circo. Então, referência aos animais. Então, todo esse lado dele humano que quer proteger a terra. Então, o que acontece aqui? Eu sempre achei, isso eu achava desde criança. Essa parte aqui da torre central que está também sugando o mundo. E o mundo está de cabeça para baixo, o que é bem interessante. Então, por fora é um luminoso, um letreiro e só coisas de entretenimento, mas por dentro o mundo está sendo sugado no escuro e está de pernas para o alto, de cabeça para baixo. Mas eu sempre achei que essa estrutura aqui me lembra o Homem de Lata do Mágico de Oz. E Michael Jackson documentadamente muito fã do Mágico de Oz. Tanto é que ele regravou o filme como ele sendo espantalho. Mas então a gente tem aqui vários animais entrando. Então, como se fosse um parque de diversões. Eles entram de lado, saindo outro, saindo não só o esqueleto de um bicho, o Macaulay Culkin junto no mesmo carrinho do Michael Jackson. Faz jus ao que eu falei agora nessa história. Então, ele está saindo, ele está entrando no circo, foi levado e foi seduzido pela magia da indústria do entretenimento e ele entra, passa pela fábrica do entretenimento e sai o Michael Jackson bonitinho ali, pronto para fazer parte dos Jackson 5. E aí atrás dele, Macaulay Culkin seguindo o mesmo caminho. Então, tem tantas coisas legais que a gente pode falar desse disco assim e se eu ficar na capa, com certeza, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre a capa. E aí, obviamente, o nome do disco já avisa que a indústria da música é perigosa. Então, fantástico. Então, capa clássica da época em que se fazia discos para se apreciar a obra completa. O cara ficar sentado, ouvindo o disco, deixando ele fluir e tentando desmistificar, desvencilhar, desvendar tudo que ele quis dizer com essa capa. Então, aqui, outro detalhe muito interessante, tem um menino ali com metade negro e metade branco. Então, essa dualidade que sempre permeou também a vida do Michael Jackson. Então, tem tantas coisas interessantes que ele despejou inconscientemente nessa capa. muito legal, muito interessante, mas eu acho que aqui agora a gente pode falar das falhas desse disco e que é isso. Ele é um disco duplo que eu acho que ele não precisava ser duplo e ele inicia com músicas e aqui a gente vê a falta da influência do Quincy Jones. Obviamente, se não fosse, o Michael também já estava querendo explorar novos horizontes, mas a gente tem aqui músicas de 8 minutos. Então, tem várias músicas de 6 a 8 minutos. Claro que isso é os anos 90, então o nosso jeito de experienciar a vida era um pouco mais devagar, mas ao mesmo tempo essa ideia de... A gente está falando de um cara que está no topo da indústria da música. Então, ele está cercado de produtores que podiam pulir o trabalho dele. E aí a gente vê que tem um lado que foi muito... Que o Quincy Jones não deixava acontecer. Tem o lado das pessoas que admiram muito o Michael Jackson. Aqui já é o Michael Jackson no auge da fama e eu acho que os produtores aqui já tinham um pouquinho de medo de dizer não para o Michael. E aí você tem músicas de 8 minutos, músicas de 6, músicas muito boas. Why you wanna trip on me? Então, ele já ainda, óbvio, tinha toda a sua perspicácia e seu talento de criar... Esse aqui é o legal. Eu estava reescutando esse disco antes de falar sobre ele e o Michael Jackson sempre teve esse poder de criar melodias muito eficazes e muito simples. A gente enxerga o Michael Jackson como esse artista multimilionário, multifacetado e tem muitos canais no YouTube também que abrem as músicas e a gente pode ver que tem milhões de camadas entre cada som ali onde a gente vê que tinha muita coisa muito bem feita numa música aparentemente simples mas o centro das músicas dele sempre foram melodia. Criar algo, uma batida, uma melodia, uma letra, unir coisas que são simples e que grudam na cabeça. Então, é sempre ter segmentos das músicas que sejam sempre interessantes, que chamem a atenção e que grudem na cabeça e aí o que acontece é que ele passa oito minutos repetindo a mesma coisa e aí é que eu acho que falta esse polimento do produtor de dizer cara, tá tudo excelente, tá tudo interessante mas tu não precisa repetir tudo isso por oito minutos. Tu pode dar uma cortadinha nesse som e ele vai ser tão bom quanto e aí acontece o que a gente sempre sabe das teorias musicais de hoje em dia de como se fazer uma música quanto menos tu escutar aquela parte mais tu vai querer escutar de novo. Então, tem essa ideia de que faltou um pequeno polimento nas músicas de reduzir o tamanho e isso não ia mudar a essência que às vezes a repetição te deixa cansado daquela música então tem várias músicas que tem muito do you remember the time então clássicos clássicos da carreira dele que ele tocava ao vivo Jam Jam é uma música excelente que ele abriu os shows dessa turnê de 91 mas Jam é gigante então assim é uma repetição é interessante mas ela acaba como dizem em inglês Overstay Your Welcome ela acaba aí fazendo com que as suas boas-vindas durem demais então ela acaba ficando tempo demais como o convidado que vem na tua casa e não quer ir embora é mais ou menos isso Overstay Your Welcome então essas músicas aqui elas são permeadas um pouco por causa disso não precisa ter oito minutos de Jam a mensagem já poderia ter sido passada em três, quatro minutos mas a gente tem clássica Heal the World e aí no lado três a gente tem Black or Right Who Is It Given To Me então pra mim talvez o lado mais forte do disco Black or Right é um petardo clássico clipe lançado simultaneamente no mundo inteiro em uma época em que sincronizar o mundo inteiro era muito difícil e só Michael Jackson conseguia fazer Given To Me minha música favorita do disco eu acho que ela é fantástica Slash nas guitarras ela tem um peso tem uma temática muito adulta nessa música que aí entra em contraste com essa infantilidade do Michael Jackson essa ingenuidade dele ele não era infantil mas era ingênuo aqui o Eduardo do Futuro enquanto eu editava o vídeo eu percebi que eu não falei do lado B do disco 2 o que faz esse disco ser o meu favorito dessa duologia aí que é esse álbum duplo do Dangerous então a gente começa ali com Will You Be There e depois tem Keep The Faith a baladinha Gone To Sue que eu poderia pular e a gente tem a fantástica Dangerous que dá nome ao disco como última faixa o que também é curioso mas Will You Be There é um clássico clássico do Michael Jackson então fantástica música Keep The Faith tem aí um embalinho bem legal tem um groove então talvez o lado mais gospel do disco o que traz as raízes do Michael Jackson então lado B do Dangerous fantástico lado B do disco 2 do Dangerous fantástico muita música boa nesse disco as minhas críticas ainda valem como eu falei até então mas não podia deixar de mencionar aí lado B disco 2 do Dangerous também excelente material volta pro resto do vídeo então eu acho que a gente pode perceber assim que esse é um disco de separação tanto do Michael Jackson do Quincy Jones que tava gerando hits pra ele e conseguiu se o cara sai de um thriller que vende 100 milhões de cópias é curioso o que tu vai fazer depois então eu acho que o Michael Jackson e tem um documentário dele mais recente o que fala sobre o thriller e a carreira dele o que tu vai fazer depois que tu te põe o objetivo de ter o disco mais vendido da história e tu alcança esse objetivo então eu acho que é legal tu ter um objetivo absurdo pra te manter motivado um objetivo até inalcançável mas no caso do Michael Jackson ele alcançou o objetivo e é o que tu tem depois Dangerous então tu tem um disco aqui que é uma quebra dele com o produtor é uma quebra dele ou talvez até uma realização e um entendimento que a indústria da música não foi tão benéfica quanto deveria ter sido e hoje em dia a gente está sabendo cada vez mais e mais o quão podre são as indústrias de entretenimento então é interessante ver aqui numa época de uma pessoa que tinha muitos traumas com o Michael Jackson tinha muitas coisas mal resolvidas na sua vida o cara ainda conseguia criar obras muito interessantes é um disco perfeito? não tem bastante erros de produção tem erros de alguém que está tentando se descobrir pós a quebra com um produtor que trouxe muito sucesso acho que é um disco de transição é um disco de amadurecimento talvez até mas pra mim foi um disco que fez parte da minha formação musical então acho que eu não poderia deixar de fazer um vídeo falando sobre Dangerous que eu acho fantástico excelente uma das capas mais legais que eu já vi em um disco porque também remete a uma outra época em que a gente apreciava e tinha tempo de olhar para as capas dos álbuns que marcaram nossa criação mas então tem alguma memória regularidade comigo fez parte dessa turma que ainda olhava para a capa de vinil tem alguma coisa que entende ou sabe sobre essa capa alguma memória ligada a Michael Jackson a esse grande disco que é o Dangerous é um disco assim como Michael Jackson é um disco que tem seus problemas mas continua sendo extremamente artístico e melhor do que a maioria das coisas que tem ao seu redor então esse é o Sorry for My English e a gente se vê num próximo vídeo e se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som ou um álbum para a gente comentar em outro vídeo pode deixar aí embaixo nos comentários e como sempre quem sabe inglês e quem escuta música boa tira suas próprias conclusões e se inscreva no canal